Estou hoje aqui na Praça Sarges Barros, no município de Ígarapemiri, para falar a respeito de um processo seletivo simplificado. É um edital aberto pela Secretaria de Educação de Ígarapemiri, no qual está ofertando as vagas para cuidadores escolares. Lembrando que as inscrições foram abertas ontem, no dia 9 de janeiro. Estou aqui, neste momento, com o Edmilson Costa, ele que é diretor do Paradigma Cursos. Irá falar mais a respeito, até porque a Paradigma Cursos, que fica localizada na Avenida Sesto Centenário, está abrindo vagas para qualificar ainda mais estes profissionais. Professor Edmilson, tudo bem com você? Conte um pouco a respeito desse processo seletivo e como a Paradigma Cursos atua para qualificar estes profissionais. Olá, Neto. Olá, população maravilhosa da cidade de Ígarapemiri. Para mim é uma honra estar aqui, trazendo essa informação. Como poucas cidades no Brasil, Ígarapemiri está saindo na frente com um processo seletivo simplificado para contratar moças, rapazes, senhores e senhoras que tenham apenas o ensino médio completo. Essa é a exigência inicial. E uma formação para poder atuar dentro de sala de aula como cuidador, como professor de apoio, como profissionais que vão auxiliar em sala de aula as professoras e os professores titulares. Essa formação é uma formação que já é conhecida no Brasil todo, que é a formação em educação especial e inclusiva. Eu acredito que as vagas que foram abertas nesse processo seletivo simplificado vão ficar aqui em Ígarapemiri, Neto. Primeiro, porque a população já estava aguardando. É algo que aconteceu, é um processo legal que a Secretaria de Educação do município de Ígarapemiri abriu para poder contratar esses servidores. E eu acredito que a população está interessada. E aí eu quero chamar a atenção de você que está aqui assistindo o programa. Atente para o seguinte, as vagas abriram ontem, ontem segunda-feira. Esse processo, ele não é aquele comum que tem que fazer prova. Você não vai precisar estudar para fazer prova. Esse processo é você organizar a sua documentação pessoal. Primeiro, a exigência mínima é o ensino médio. Edmilson, mas eu tenho o ensino médio e eu sou pedagoga ou pedagogo. Eu tenho o ensino médio, sou pedagoga e sou especialista. Muito bom. Mas eu sou apenas o ensino médio. Você está dentro da exigência do edital. Segundo, que tenha uma formação em educação especial. Educação especial já é uma formação muito conhecida pela classe de professores e professoras. Essa formação, ela tem que ter no mínimo 150 horas. E aí, gente, eu te chamo a atenção. E aí eu estou convidando você que ainda não tem essa formação com essa carga horária, a instituição que eu sou diretor, a Paradigma Cursos, ela está ofertando. Nós temos uma turma para abrir ainda essa semana, certo? Para poder iniciar o curso, declarar a você que não tem o curso de educação especial, para que você, juntamente com a documentação pessoal, leve à Secretaria Municipal de Educação de Garapé-Miri e garanta logo lá uma vaga para poder trabalhar. Puxa, trabalhar dentro do serviço público, trabalhar dentro de uma escola municipal, trabalhar com educação. E eu estou vendo que a remuneração também é boa, é acima de um salário, certo? Para pessoas que estão iniciando a carreira, para jovem que aí completou 18 anos, já terminou o ensino médio, ou para quem está parado e tem ensino médio, até pode ter essa formação. Eu estou convidando você. A vaga, ela está aberta aqui em Garapé-Miri, na Secretaria de Educação. Eu, enquanto diretor de escola, estou aqui para divulgar a formação que é exigida no edital, que é Educação Especial, certo? Então, é uma ótima oportunidade para iniciar o ano de 2023 trabalhando e com vínculo dentro de uma prefeitura. Diretor Edmilson, falando agora a respeito, só para colocar aqui de forma informativa mesmo, a questão do ensino médio, né? A pessoa, no caso, não precisa ser especificamente um pedagogo. Basta ela ter o ensino médio e se qualificar com um curso de educação especial, é mais ou menos isso, para que fique bem claro aí para a população que assiste o Jornal Miriense Online nas redes sociais. A exigência mínima é o ensino médio, ou seja, moças, rapazes, senhores e senhoras que terminaram o ensino médio, ou na idade certa, ou depois da idade, essa é a exigência para poder garantir uma vaga. A outra, e também importante, é a formação e educação especial, certo? É essa formação que vai dar para o candidato, para o futuro professor, auxiliar do professor em sala de aula, vai dar para ele conhecimentos para que possa lidar com aquela criança, com aquele jovem ou com aquele adolescente, para que possa saber como tratá-lo, para que possa saber como conduzi-lo em sala de aula e, claro, ser um auxílio para o professor que vai estar ali com ele, certo? Então, a exigência mínima é o ensino médio, só que quem tem uma pedagogia, como eu acabei de falar, já sai na frente, quem é especialista também, só que a população tem que entender o seguinte, apenas com o ensino médio, mais a formação e educação especial, você já é um candidato a conseguir uma vaga de trabalho na prefeitura de Igarapé-Miri, que eu parabenizo por ter tido essa atitude. É um processo legal, é criar um processo seletivo, simplificado e analisar a documentação para contratar, certo? Está de parabéns, parabéns do prefeito, parabéns do secretário de educação, porque agora a população vai ter o direito de ter a sua documentação analisada, certo? Eu acredito que são boas, bastante vagas, mas eu não consigo dizer o número de vagas, mas para quem está assistindo o jornal, toma logo a iniciativa, organiza a sua documentação, se você não tem a formação específica em educação especial, nos procure, a prefeitura está pedindo no edital 150 horas, nós vamos oferecer 180 horas do curso de educação especial aqui em Igarapé-Miri. Diretor Edmilson, Paradigma Cursos, fica localizado na Avenida Sesc Centenário, na Avenida Sesc Centenário, e como é que a pessoa que está interessada em se especializar com essas 180 horas, fazer essa carga horária aí, fazer essa especialização aí na educação, como é que ela pode chegar até vocês, tem algum número de telefone, como é agendado para fazer as matrículas, como é que funciona isso? Bem, a gente já está nas plataformas digitais, é possível que entre uma campanha que nós estamos fazendo na internet, e você receba aí um convite dizendo assim, vagas para professor cuidador em Igarapé-Miri, está lá o número para contato, beleza, caiu no teu celular, entre em contato com a gente, não, Edmilson, eu quero conversar com alguém, eu quero atendimento, nós temos atendimento humanizado, ali na Sesc Centenário, Paradigma Cursos, eu costumo dizer que é a fachada mais bonita da cidade, então, nós estamos atendendo de hoje até sábado, a escola sempre funcionou, para lhe orientar, para lhe dar as informações, para que você faça a coisa certa, e claro, consiga o tão almejado trabalho, certo? Então, para você, que não tem a formação em educação especial, não, Edmilson, eu tenho, mas está dentro de um curso meu, que eu fiz, eu vejo que você precisa de um curso de educação especial separado, aí eu tenho, mas é carga horária da minha graduação, tem que ser um certificado separado, então, eu convido você, aí na Sesc Centenário, aqui em Garapé-Miri, e pegar uma orientação com a gente, eu estou aqui na cidade, desde ontem, e vou ficar até sexta, justamente para falar com você, para tirar a sua dúvida, eu estive ontem falando no Carro Som, hoje estou aqui na TV, eu quero que você seja orientado, por que eu estou aqui, gente? Porque a região toda já sabe, Abaitetuba, Moju, Barca Arena, Tailândia, a região aqui, de Cametá, até Igarapé-Miri, já sabe que tem vaga de emprego, certo? Não é prova de concurso público, é apresentação de documento, então, eu estou aqui com o intuito de informar você, você morador, e você moradora de Igarapé-Miri, que quer trabalhar na sua cidade, que quer ter um emprego na prefeitura, ter contra-cheque, ter direito a duas férias anuais, não trabalhar aos finais de semana, que essas são as regalias que dá, e claro, ter aí um vínculo com a prefeitura, a hora é agora, então, eu estou pedindo para você, morador de Igarapé-Miri, não perde a oportunidade, nada contra quem vem de fora, o processo está aberto para todo mundo, que entregar a documentação, mas eu quero ajudar você, aqui de Igarapé-Miri, a organizar a sua documentação, e se não tiver educação especial, a Paradigma está ofertando. Olha, então está aí, essas são as palavras do diretor, aqui da Paradigma Cursos, é uma instituição, de que oferta cursos aqui, está ofertando também, esse curso em educação especial, para as pessoas que quiserem participar, do processo seletivo simplificado, aberto em edital, pela Secretaria de Educação, do município de Igarapé-Miri, onde você, não precisa fazer a prova, você basta apresentar documentações, e estará aí, concorrendo a uma vaga, desses professores, professores, cuidadores, essa questão de apoio, na sala de aula, está aberto o edital, e a pessoa pode procurar também, a Paradigma Cursos, para poder fazer a sua matrícula, também ter essa formação, na educação especial, então é isso, para você que quer, as vagas estão abertas, eu sou o Neto Pantoja, e o Jornal Miriense Online, sempre estará, ao lado da educação miriense, e do desenvolvimento, do município de Igarapé-Miri, Obrigado.